E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você está se inscrevendo ao nosso canal e estou fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI clica onde está escrito e inscreve-se e faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando os nossos vídeos você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo pessoal? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 ou 4 tempo o lugar certo é o Oficina GTI temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar fazendo a manutenção aí no conforto da sua casa se você seguir os nossos vídeos do começo até o fim vai economizar aquela grana, vai conseguir fazer com que o seu equipamento tenha um alto rendimento seja ele motor a gasolina, motor a álcool, motor a diesel, motor a elétrico, motor a bateria enfim, seja uma motocerra, uma roçadeira, um quadriciclo, um minibug, um cortador de grama um trator, uma atobata, uma bicicleta, um triciclo, uma mobilete enfim pessoal, temos mais de 2.500 vídeos já aqui dentro da plataforma dá 2 cliques para cima, toca para o ladinho onde está a bolinha do canal carca o dedo ali dentro que vocês vão ter todas essas informações aí no conforto da sua casa e vai conseguir fazer o serviço e extrair excelentes resultados, certo? então o senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? glórias a Deus, aleluia! estamos com duas motosserras pessoal vídeo de motosserra novamente anteriormente eu fiz um vídeo daquela motosserra lá e agora coloquei uma outra motosserra na jogada aqui para fazer um outro vídeo para vocês minha motosserra vive vazando óleo e eu já não aguento mais chegar no meu espaço, no meu quartinho e ver aquela poça de óleo que está descendo até o chão às vezes e já levei nesse, já levei naquele, já levei no outro lugar já mexi, já fiz e ninguém resolve o problema preste atenção que nesse vídeo vocês vão conseguir resolver assim, rapidinho toda máquina, ela existe algumas regulagens, umas são diferentes das outras porém a bomba de óleo de uma máquina, ela é uma engrenagem assim, certo? então essa engrenagem, ela faz com que o óleo passe entre os dentes e gere pressão, certo? quando eu utilizo óleo errado na minha motosserra e ela acaba vazando esse óleo ela pode estar vazando por diversos problemas primeiro pela bomba, que é essa peça que eu mencionei, que faz a pressão do óleo se o óleo for muito fino, ele passa direto mas muitas vezes o óleo está na aplicação correta e ainda continua passando esse óleo ou pode ser também algum vazamento tanto no bloco como na mangueira que tira o óleo do tanque e leva até a bomba porém quando isso acontece e ninguém consegue resolver não tem coisa mais fácil para vocês fazer aí na sua casa que nunca mais vai vazar esse óleo se você está com esse problema, comente aí embaixo que está com esse problema para a gente saber e também vou passar a dica para vocês e vocês pós fazer a nossa dica comente aí embaixo de novo que vai resolver o seu problema vocês estão vendo que as duas motosserras estão sobre a bancada vou até aproximar para vocês verem, certo? Segura aí bora lá então, duas motosserras uma Toyama e outra Toyama, certo? mas independente do fabricante seja qual for o fabricante note alguma coisa nessa máquina vê se essa máquina tem lambuço de óleo e vamos ver essa máquina aqui olha aí para vocês verem só certamente vamos abrir aqui para a gente poder ver junto vamos ver se tem óleo aqui dentro vamos ver, vamos ver, ó tem óleo, certo? então o que acontece? Segura aí bora lá então então o que acontece? para resolver esse problema a gente tem que identificar o que está o vazamento normalmente esse vazamento ele está na mangueira ou na bomba, certo? quando eu falo mangueira eu falo na fedação para isso tem até outros vídeos aí que eu já mostrei para vocês como resolver esse problema e como trocar a bomba de óleo mas digamos assim eu já troquei bomba eu já troquei mangueira e não tem jeito mais dessa máquina parar de vazar o que eu faço? quando elas vazam não é digamos assim uma coisa que acontece exploradicamente muitas vezes acontece não só nesse modelo como qualquer outro e não é normal o certo é as máquinas ficar desse jeito e estar todas elas sem vazamento de óleo porém se eu já fiz de tudo e ainda não resolveu volte essa máquina na mesma posição que ela estava aqui sempre guarde a sua máquina nessa posição por que sempre guardar a sua máquina nessa posição? convenhamos que nós temos um tanque de reservatório de óleo certo? e está a máquina posição que está ali em pé na posição de trabalho esse tanque esteja assim então a mangueira de óleo ela vai sair de dentro do tanque e vai fazer esse movimento certo? então o que acontece essa mangueira ela fica sempre exposta no óleo quando eu armazeno a máquina assim também ela fica de molho no óleo o correto seria eu até tirar o óleo da máquina para armazenar porém não há necessidade apenas faça essa inclinação comece a guardar essa máquina nessa posição quando eu guardo a máquina nessa posição eu estou guardando totalmente a máquina o óleo no reservatório que normalmente ou é plástico ou é de ferro de alumínio entre as então quando eu estou guardando ela nessa posição o contato do óleo ele vai escorrer todo da mangueirinha para baixo e não vai ficar aquele óleo imerso ali na borracha todo mundo sabe que borracha com óleo não é uma combinação tão legal porém tem que ser assim certo? mas quando ela fica muito tempo exposta ela acaba danificando então quando eu guardo a máquina nessa posição eu estou guardando o óleo somente no recipiente então usei a minha máquina e guardei ela assim sem a máquina estar quente aquele óleo vai derreter vai escorrer rapidinho para dentro do reservatório e vai ficar sequinho a mangueira então isso faz com que a máquina dure muito mais as manutenção pois quando eu guardo ela deitada nessa posição da outra assim ela fica a vida inteira com óleo na parte da mangueira certo? e quando fica esse óleo exposto na parte da mangueira acaba ressecando a mangueira acaba ressecando a vedação aí às vezes vai na oficina o cara vai tirar pega um achar de fenda não está muito preocupado dá aquela carcada com achar de fenda ou com uma espátula e às vezes acaba riscando a carcaça de reservatório do óleo e quando risca essa carcaça quando danifica ou até mesmo entorta ela acaba não vedando mais então quer resolver o problema comece a guardar sua máquina assim toda vez que usar guarda ela assim vocês vão ver que não vai dar gota nenhuma de óleo em volta da máquina a máquina vai ficar sequinha do jeito que tem de ser não vai ficar aqueles lambuzos aqui que as máquinas todas ficam usadas aqui na grande maioria também não vai ficar porque a própria poeira que tem aqui da madeira ela absorve aquele óleo que sobrou ali que respingou da corrente e não vai dar mais sujeira vocês podem botar um papelão embaixo da máquina vocês vão ver dificilmente der alguma manchinha e a dica é guardiola deitada assim vai ser top da galáxia espero que vocês tenham gostado da dica quem gostou deixa o like para nós comente aí se já fez se não fez se a sua máquina incomoda faça e posteriormente faça o comentário novamente que assim nunca mais vai dar problema de vazamento de óleo na sua máquina certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós tenham todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fique todos com Deus até o próximo vídeo e fui!